O trecho nosso aqui só do KM 177 ao 201 até Rondonópolis, Pedra Preta a Rondonópolis. De Pedra Preta até Altaraguaia, o trecho nosso, a jurisdição aqui da BR-364, não está havendo a restrição. Ela iniciou ontem à tarde, hoje até o meio-dia e finaliza no dia 31 das 16 às 22. Então a gente pede aos condutores aí que, veículos que necessitam de AIT, Autorização Especial de Trânsito, para que evite transitar nesse horário, para que não seja penalizado. E aquelas pessoas que vão pegar estrada ainda ter todos os cuidados necessários, né, Espetro? Na positiva, principalmente nesse tempo chuvoso, né. Hoje, graças a Deus, o tempo deu uma melhorada, mas foram uma semana praticamente aí, intensas, chuva, sem parar, praticamente 24 horas chovendo, tanto é que causou até danos aí no perímetro urbano de Alto Garça. Não só lá, como tem o KM 19, início de uma erosão também, e no KM 6, próximo ao posto fiscal de Altaraguaia. Então a gente pede aos condutores aí que estão na estrada, ou estão pretendendo pegar a estrada, ou quem já pegou tem o retorno, para que tome todos os cuidados necessários. Antes de viajar, faça uma revisão do seu carro, aquela revisão básica, calibragem de pneu, nível de óleo, nível da água, do reservatório. A gente tem pego aí veículos com pane no caminho e está auxiliando o motorista. Um defeito tão básico, o cara não verificou o pneu de estepe, furou o pneu e estava com o estepe murcho. O básico mesmo é aquela orientação que a gente passa para quem vai pegar a estrada, para que não tenha transtorno na sua viagem. A gente percebe que dos feriados para cá, esse nosso trecho de Rondonópolis até Alto Araguaia não tem restrição. Por que que aqui esse setor acaba não tendo essas restrições, inspetor? Olha, na 364 aqui do KM 0 até Rondonópolis, realmente o maior fluxo de veículo é entre Pedra Preta e Rondonópolis. O nosso trecho aqui, ele diminuiu bastante o movimento de veículos de carga, então o departamento, através de dados, estatística, chegou à conclusão que não haveria necessidade de fazer essa restrição nesse trecho nosso de Pedra Preta para cá. E sim de Pedra Preta em Rondonópolis, onde há muita transtorno de veículos de passeio entre Rondonópolis e Pedra Preta. E aí, misturando com veículo de carga, não é uma combinação boa, então só lá essa restrição. Mas aqui, se acaso o movimento voltar a crescer, eu acredito que volta a restrição normal. Bom, e claro, sempre praticar a direção defensiva. É, sem dúvida. A gente tem visto aí, condutores, está chovendo e está muito próximo do veículo que vai à frente. Aquela cortina, aquela nuvem de neblina, já dificulta a visão para uma ultrapassagem, mantém a distância do veículo que vai à frente. Bastante atenção, evitar a ultrapassagem forçada, ultrapassar em local permitido com a visão boa. Então a gente pede aí para redobrar a atenção, principalmente nesse período chuvoso. Qualquer coisa, só acionar a Polícia Rodoviária Federal. Sem dúvida. Nosso plantão está 24 horas disponível. Qualquer alteração, qualquer ocorrência no trecho aí, nos informe o mais rápido possível, através do 191, que a Polícia Rodoviária está pronta para atender e auxiliar o usuário.